O evento aconteceu no Espaço Cultural da URCA e contou com a presença de diversos pessoas. Segundo o assessor legislativo da Câmara, mesmo com o momento político complicado, as pessoas devem participar das ações políticas. É um grande desafio, inclusive esse é o tema de uma das palestras, esse é o nosso desafio contemporâneo, fazer o povo acordar que na realidade nós precisamos participar diretamente desse movimento. É um desafio, não é fácil, a política hoje é algo que vem imaculado, uma série de problemas que nós estamos vivendo, com uma certa categoria, mas nós temos que deixar claro que a política é muito mais do que isso. O vereador Paulo Tadeu participou do evento. Em sua palestra ele falou sobre a influência da grande mídia na política. A nossa pretensão é fazer com que as pessoas possam refletir sobre isso e sair daqui com mais dúvidas que entraram. É instigar mesmo de uma forma bastante efetiva, para que as pessoas aprendam ou percebam que é necessário duvidar. A dúvida que leva à verdade. Sem dúvida não existe verdade. Sem um espírito crítico, um distanciamento crítico, você não consegue se aproximar da verdade. Quem também foi palestrante foi o vereador Gustavo Bonafé. Ele falou sobre as redes sociais e sobre o desenvolvimento da transparência no acesso à informação. É uma forma de cuidar do desenvolvimento da consciência cidadã e da educação política dessa geração, que é a geração que vai ocupar esses espaços públicos, vai ocupar as diferentes instituições privadas e sociais também. E aí E aí E aí E aí E aí